fala pessoal beleza estou aqui ensinando pra vocês como baixar o assassin's creed 2 que está de graça na china e galera vou estar ensinando aqui pra vocês primeiramente vocês têm que pesquisar com seu navegador google chrome o ip foco beleza feito isso você achando ele achando essa extensão no caso vai aparecer aqui adicionar o chrome né você aperta aqui vai instalar tudo automaticamente como já tenho instalado então não vou precisar fazer esse processo de novo vamos lá vocês instalaram tudinho bonitinho aí vocês vão vir aqui vai aparecer este ícone do da extensão do ip faca né essa função aqui tem que habilitada aqui neste campo vai estar 0000 vocês vão pegar o primeiro campo para 110 o segundo campo para 77 o terceiro campo mantém e o quarto campo vai ter que ser alterado para 10 feito isso você aperta salvar beleza aí você vai no link do assassin's creed que vai estar aqui na descrição para vocês baixarem né feito isso vocês apertam aqui escrever se pagar pc beleza a mais neida porque que eu tenho que fazer tudo isso porque o game está liberado lá na china então você vai baixar com bpn que vai te permitir você baixar esse game eu vou colocar aqui meus os meus dados né e já tô voltando beleza eu coloquei meus dados eu me conectei via xbox live que a minha mesma conta do play beleza ele reconheceu tudinho bonitinho sem usar esta conta feito isso o jogo vai estar adicionado na sua biblioteca do play e vai ter um porém o jogo vai estar todo em chinês para vocês tirarem o chinês do jogo né vocês podem estar baixando a tradução em português então é só vocês colocarem aqui tradução do assassin's creed 2 né tradução do assassin's creed 2 vem aqui nesse site que também vai estar na descrição vocês fazem um processo de download bonitinho e estarem lá dentro do assassin's creed 2 depois depois que vocês tiverem ter feito o download do game beleza então este aqui foi o vídeo de como você baixar o assassin's creed 2 de graça que está disponível na china vou encerrando o vídeo por aqui vou me indo beleza valeu e até o próximo vídeo as dúvidas é vocês podem estar comentando aí que vou estar chegando todas as dúvidas de vocês beleza fome indo fui